Quer um semi novo de qualidade? Então vai para a Graciosa Multimarcas, a loja do CID, que tem as melhores ofertas para você! Olha só a primeira! Aqui na Graciosa Multimarcas tem para você este Citroen C3 Solari, este é 1.4, ele é com teto solar, é lindo, maravilhoso, 2008 é o ano, de 18 mil que é o preço de mercado, hoje na promoção da Graciosa Multimarcas. Para quem ligar agora, mandar agora mensagem para o WhatsApp que está na sua tela, só 13 mil e novecentos, eu disse apenas 13 mil e novecentos, é preço bem abaixo do preço de mercado, é para você mandar mensagem agora porque vale a pena, este Citroen é o C3 Solari 1.4, este é o 2008 maravilhoso, de 18 mil que é o preço de mercado, hoje para você ligar agora para a Graciosa Multimarcas, apenas 13 mil e novecentos, agora olha só este HV20 RET 1.0 2015 por 32 mil e novecentos, apenas 32 mil e novecentos, é Graciosa Multimarcas, a loja do CID que tem para você as melhores ofertas, agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você aqui na Graciosa Multimarcas, a loja do CID, esta Pajero TR4, é uma Mitsubishi 4x4, câmbio automático, 2 mil e nove, por 31 mil e novecentos, apenas 31 mil e novecentos, então você está procurando as melhores ofertas, quer uma grande negociação? Vem para a Graciosa Multimarcas, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você! Tchau! Tchau!